Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes mal plantadas Que já nascem com caras abortadas Pras pessoas já uma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz Mas não ilumina suas minicertezas Vive contando dinheiro E não muda quando é lua cheia Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém que caiba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade Senhor piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Senhor piedade Lhes de grandeza e um pouco de coragem Quero cantar só pras pessoas fracas Que estão no mundo e perderam a viagem Quero cantar os blues Com o pastor e o pastor e o pastor Vamos pedir piedade Pois ao incêndio Pois ao incêndio sob a chuva rala Somos iguais em desgraça Vamos cantar os blues Vamos cantar o blues Vamos cantar o blues da piedade Vamos pedir piedade Senhor piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Senhor piedade Lhes de grandeza e um pouco de coragem Para que não se esqueça Que sabe amar Fique esperando alguém Que caiba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade Senhor piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade Senhor piedade Lhes dê um pouco de coragem Lhes dê um pouco de coragem Lhes dê um pouco de coragem Lhes dê grandeza e um pouco de coragem Para que mentir Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção A emoção Acabou A emoção A emoção Acabou A nossa música A emoção Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um cor de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Nunca Pra qualquer uma rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria De ser segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor E diminui que numa rua Ah, 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 ah 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 Obrigado. Obrigado. Nossos destinos foram traçados na maternidade Faixão cruel ou desenfreada Se trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu tô mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Que por você eu lavo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais exagerado Jogado aos teus pés Eu tô mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu tô mesmo exagerado Eu tô mesmo exagerado E por você eu lavo tudo, cadeira, dinheiro e canudo Apenas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado, jogado aos meus pés, eu tô mesmo exagerado A tua minha roupa é inventado É, jogado aos meus pés, com mil rodas roubadas e exagerado Adoro o amor inventado É, jogado aos meus pés, com mil rodas roubadas e exagerado Adoro o amor inventado É, jogado aos meus pés, com mil rodas roubadas e exagerado Adoro o amor inventado É, jogado aos meus pés, com mil rodas roubadas e exagerado Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com um ar de professor Faço promessas malucas, tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo, se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arcoador Digo amor Digo amor ao inimigo Encontro um abrigo no peito do meu traito Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Invento desculpas Provoco uma briga Digo que não estou Vivo num clipe sem nexo Perro, retrocesso Meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arcoador Digo amor ao inimigo Encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor 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 Meu amor, meu amor, meu amor A casinha de te abençoe, meu amor Dizem que eu tô louco, por te querer assim Por pedir tão pouco, e me dar por feliz Um perder noites de sono, só pra te ver dormir E me fingir de burro, pra você sobressair Dizem que eu tô louco, que você manda em mim Mas não me convencem, não, seja tão ruim Que prazer mais egoísta, o de cuidar de um outro ser Mesmo se dando mais do que se tem pra receber E é por isso que eu te chamo Minha flor, meu bebê Minha flor, meu bebê Hum, 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 hum Hum, 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 hum Dizem que eu tô louco E falam por meu bem Os meus amigos todos Será que eles não entendem Que quem ama nesta vida Às vezes ama sem querer Que a dor no fundo esconde Uma pontinha de prazer E é por isso que eu lhe chamo Minha flor, meu bebê 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 Caia, nesta vida de galhas, desses homens que te tratam, como um vento que passou. Caia, na realidade fada, olha bem na minha cara e confessa que gostou do meu papo bom, do meu jeito santo, do meu sapo, do meu som. Dos meus toques pra você mudar, mulher sem razão, ouve o teu homem, ouve o teu coração. Hum, no final da tarde, ouve aquela canção, que não toca no rádio. Para Parta Pegue um avião, reparta Sonha só luta com nada É uma festa na prisão Ah, nosso tempo é bom, temos de montão, deixa eu te levar então. Pra onde eu sei que a gente vai brilhar, mulher sem razão, ouve o teu homem, ouve o teu coração. Hum, tá tempo travado, por ninguém e por nada, na escuridão do quarto, na escuridão do quarto. Hum, tá tempo travado, por ninguém e por nada, na escuridão do quarto, na escuridão do quarto, na escuridão do quarto, na escuridão do quarto, na escuridão do quarto. Ainda é cedo o amor, Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida E em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida Em cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares tais à beira do abismo Abismo que cavastes com teus pés Ainda é cedo o amor Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida Em cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares tais à beira do abismo Abismo que cavastes com teus pés Ah, 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 ah O teu amor é uma mentira Que a minha vaidade quer E o meu poesia de cego Você não pode ver Não pode ver que no meu mundo Um troço qualquer morreu Num corte lento e profundo Entre você e eu O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu O nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa Te ver não é mais tão bacana Quanto a semana passada Você nem arrumou a cama O nosso amor a gente inventa 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 O nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa Eu queria ver No escuro no escuro O escuro do mundo O escuro do mundo Onde está o que você quer Pra me transformar No que te agrada No que me faça ver Quais são as cores E as coisas Pra te prender Eu tive um sonho ruim Acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você Ainda pensa em mim Será que você Ainda pensa Lá, iá, iá, iá Lá, iá, iá Às vezes te odeio Por quase um segundo Depois te amo mais Teus pelos, teu gosto Teu rosto, tudo Tudo que não me deixa em paz Quais são as cores E as coisas E as coisas Pra te prender Eu tive um sonho ruim E acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você Será que você Ainda pensa em mim Será que você Ainda pensa em mim Lá, iá, 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 i Aos gurus da Índia Aos judeus da Palestina Aos índios da América Latina E aos brancos da África do Sul O mundo é azul Qual é a cor do amor O meu sangue é negro, branco Amarelo e vermelho Aos pernambucanos E aos cubanos de Miami Aos americanos russos Armando os seus planos Ao povo da China E o que a história ensina Aos jogos, aos dados Que inventaram a humanidade As possibilidades de felicidade São egoístas, meu amor Viver a liberdade Amar de verdade Só se for a dois Só a dois Amar de verdade Música Aos filhos gigantes, morrendo de fone Aos filhos de Cristo, cada vez mais vivos O beijo do soldado em sua namorada, seja por onde for Depois da grande noite, vai esconder a cor das flores E mostrar a dor, a dor Eu digo, o mundo é a sua O meu sangue é negro, branco, amarelo e vermelho Deme-me-me Aos filhos de Cristo, cada vez mais vivos Cada aeroporto é um nome num papel Um novo rosto atrás do mesmo véu Alguém me espera e adivinha no céu Que o meu novo nome é um estranho que me quer E eu quero tudo no próximo hotel Por mar, por terra ou via Embratel Ela é um satélite e só quer me amar Mas não há promessas não É só um novo lugar Viver é bom nas curvas da estrada Solidão que nada Viver é bom Partida e chegada Solidão que nada Solidão que nada Alguém me espera e adivinha no céu Que o meu novo nome é Um estranho que me espera e adivinha no céu Eu quero tudo, tudo no próximo hotel Por mar, por terra ou via Embratel Ela é um satélite e só quer me amar Mas não há promessas não Mas não há promessas não Não há promessas Solidão que nada Solidão que nada Viver é bom Partida e chegada Solidão que nada 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 É todo o amor que houver nesta vida É todo amor que houver nesta vida pra vocês Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida E aí Nós na batida Nós na batida No embalo da rede Matando a sede e na saliva Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E há algum trocado pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E há algum veneno antimonotonia E se eu achar tua fonte escondida Te alcance em cheio o mel e a ferida E o corpo inteiro como um furacão Boca, nuca, mão e a tua mente não Você deu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E há algum remédio que me dê alegria E há algum remédio que me dê alegria Dê alegria Amém. Vejo o Cristo da janela, o sol já apagou sua luz, e o povo lá embaixo espera, nas filas dos pontos de ônibus, procurando aonde ir. São todos seus cicerones, correm pra não desistir, dos seus salários de fome, é a esperança que eles têm, neste filme como extras, todos querem se dar bem. Num trem pé de estrelas, depois dos navios negreiros, outras cointezas. Num trem pé de estrelas, depois dos navios negreiros, outras cointezas. Estranho o teu Cristo rio, que olha tão longe além. Com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria, com manchetes de jornal, pra ver que não é nada sério. Eu vou dar o meu desprezo, pra você que me ensinou. Que a tristeza é uma maneira, da gente se salvar depois. Num trem pé de estrelas, depois dos navios negreiros, outras cointezas. Num trem pé de estrelas, depois dos navios negreiros, outras cointezas. Num trem pé de estrelas, depois dos navios negreiros, outras cointezas. Num trem pé de estrelas, depois dos navios negreiros, outras cointezas.